Olá, saudações a todos! No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilização articular do saco para aqueles pacientes com queixas de dores na coluna. Então, se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou demonstrar melhor a técnica a seguir. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal, deem seus comentários, as suas sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos! Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de mobilização articular de making. Uma técnica para a mobilização do sacro, que é aquele último ossinho triangular da coluna. Sacro vem de sagrado, é o osso sagrado, que fica na região da região pélvica, na nossa região da bacia antigamente utilizado pelas pessoas esse termo. Bem, eu vou colocar aqui para vocês um modelo anatômico aqui sobre a nossa modelo. Vem aqui um pouquinho. Então, aqui a gente tem toda a coluna vertebral e na região pélvica, na região da bacia, nós temos o sacro. O sacro, então, é esse último osso da coluna que depois ele dá origem ao cóccix. Ok? Então, é esse último osso triangular onde as vértebras, elas são fundidas umas às outras. São cerca de cinco vértebras sacrais fundidas umas às outras, ou seja, não tem mobilidade entre elas. Diferente da coluna lombar, torácica e cervical. Porém, uma das regiões de maior sobrecarga da coluna vertebral é a região lombosacra. Por quê? Porque ela faz exatamente essa transição de uma região hipomóvel, sem movimento algum praticamente, com uma articulação sacroiliaca, para uma região hipermóvel. Ou seja, eu tenho uma região rígida que não se move, assim como os ossos ilíacos, a mobilidade cerca de dois graus é mínima entre a articulação sacroiliaca. Na grande maioria das vezes, o problema desses nossos pacientes com dor nessa região, na região glútea, ele não se dá por problemas na articulação sacroiliaca. Na grande maioria das vezes, o problema se dá na articulação lombosacra, ou seja, da lombar transicionando com a coluna sacral. Essa é uma região de hipermobilidade nas pessoas, uma região de transição abrupta de curvas. Por quê? O sacro é um osso que tem essa conformidade, ou seja, ele tem uma convexidade posterior. Já a lombar, ela tem uma concavidade posterior, então tem uma transição muito abrupta de movimentos, sendo que o osso sacro, pode vir aqui, com licença, vou tirar agora. O osso sacro, como eu demonstrei, ele é constituído, esse é um sacro, tá? Onde as vértebras, são cinco vértebras, um, dois, três, quatro, cinco, elas são fundidas umas às outras. Então, dando esta constituição. Então, imagina que eu tenho um osso que não tem mobilidade entre as vértebras da região sacral, elas são fixas, e uma transição para uma curva lordótica. Ou seja, essa zona de transição da lombar para o sacro, é uma região de grande sobrecarga mecânica para a maioria dos pacientes. E muitos desses pacientes com dor na região glútea, dor na região lombar, a abordagem da região sacral pode ser chave no tratamento desses pacientes. bem, pode vir aqui, ó. Para localizar o sacro é muito simples, tá? Eu coloco a minha mão sobre a região lombar e eu vou fazer esse movimento, ó. Eu bati aqui como se fosse numa parede, ou seja, aqui eu estou batendo aonde? Na base do sacro, ó. Minha mão não vai, então eu estou na base do sacro. Aqui começa o osso sacral da paciente. O sacro, ele é um triângulo invertido, onde ele tem a sua base na região superior e o seu ápice na região inferior ou caudal, que nós chamamos. Tudo que é voltado para a cabeça nós chamamos de cranial e tudo que é voltado para os pés nós chamamos de caudal. Esses são termos anatômicos. Eu geralmente, eu dou essas explicações aqui porque muitos dos que acompanham o nosso trabalho são profissionais da área já graduados, especializados, pós-graduados e muitos estudantes. A gente sempre recebe mensagem que a gente salva eles nas práticas de anatomia e nas práticas de ortopedia. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou localizar o sacro da minha paciente e eu vou mobilizar a base desse sacro, ou seja, S1 e depois eu vou mobilizar o ápice do sacro da paciente, ok? Então, eu vou posicionar a minha mão, eu posso utilizar a pegada do meitla mesmo, aonde eu vou posicionar a região imediatamente acima do meu pisiforme, localizo a base do sacro, aqui eu estou na primeira vértebra sacral. Posiciono a região do meu pisiforme nessa central ao osso sacral, sobreponho as minhas mãos, posso formar como se fosse um zerinho aqui, e eu vou descarregar o meu peso caindo exatamente nessa região acima do meu pisiforme, que é esse ossinho da base da mão. Eu vou mobilizar o sacro da paciente. Então, essa é uma técnica que pode ajudar muito os pacientes com a dor lombo sacral. Então, aqui eu estou fazendo uma técnica que nós chamamos de PAC. Por que PAC? É uma pressão póstero, que vem de trás do paciente, anterior central. Então, ela vai perpendicular em direção ao solo. Se o paciente estiver fazendo esse movimento aqui, de chacoalhar para o lado, está errado. A técnica está completamente errada. O paciente, o movimento, ele é para baixo. É um movimento em direção ao solo. Posso mobilizar desta forma, ou posso mobilizar da seguinte forma. Coloco o calcanhar da minha mão na região da base do sacro. Com a minha outra mão, eu faço o ajuste aqui, a sobreposição para a pegada, para firmar ela, e posso mobilizar nesse sentido. Aqui, eu tenho uma área maior de contato. O que, para alguns pacientes, pode ser mais confortável. É mais confortável para você? É, está lá. Por que? Porque a área de contato é maior. Se eu tenho uma área de contato maior, eu tenho uma menor pressão por área. Então, eu tenho mais distribuídos pontos de pressão, o que dá um conforto maior para esse meu paciente. Então, a pressão, eu estou incidindo exatamente no calcanhar da minha mão. Ok? E se eu for mobilizar o ápice? A mesma coisa. Localizo o ápice e aí eu vou mobilizar o ápice do sacro. A mesma técnica. E fazendo, então, aquela pressão pós-tero, anterior, central. Então, agora, fazendo o movimento anatômico, está aqui. Eu vim aqui no final do sacro, está no ápice dele. E eu estou mobilizando ele desta maneira, no sentido caudal. No sentido, perdão, perpendicular ao solo. E, da mesma maneira, eu fiz aqui ou aqui. Poderia também mobilizar o ápice da paciente, também, utilizando o calcanhar da mão. E realizando, então, a pressão neste sentido. Tudo bem? Para os pacientes que apresentam aquelas dores mais unilaterais, que são os mais comuns, né? Um paciente, às vezes, com uma dor lombo-sacra maior à direita ou maior à esquerda. Eu posso fazer, então, a pressão unilateral direita ou esquerda. No caso aqui, localizei o sacro. Articulação lombo-sacra. Vim para a base do sacro. Primeira vértebra sacral. Posiciono o meu pisiforme, agora, à esquerda da base do sacro. Sobreponho a minha mão e agora eu vou mobilizar ele unilateral. Então, os pacientes... Serve para os pacientes com dor sacroiliaca. É bem interessante. Os pacientes com dor lombo-sacra. Por isso que é importante a avaliação. Aqui a gente está passando a técnica. Por isso que é importante avaliar o paciente para a gente saber se a dor dele tem uma origem lombo-sacra ou sacroiliaca. Aqui no canal vocês também vão encontrar um tutorial ensinando vocês a fazer a avaliação da dor sacroiliaca. O cluster de testes para ver se se confirma se esse paciente apresenta ou não essa dor oriunda da articulação lombo-sacra ou sacroiliaca. Eu já adianto para vocês que na grande maioria esmagadora dos pacientes a dor vem da região lombo-sacra e não da sacroiliaca. Então, são técnicas que nós aplicamos com nossos pacientes no dia a dia para tratamento dos pacientes com dor nessa região. Poderia utilizar somente da pressão. O paciente aqui sobrepõe, descarrego a pressão do meu corpo e vejo o comportamento do sintoma. Porque muitos pacientes, às vezes, têm um alívio maior quando a pressão é feita na base do sacro. Outros, com uma pressão mais no ápice do sacro. É por isso que, durante o tratamento, ele vai se comportar as técnicas. Todas têm indicação? Tem indicação. Mas qual que eu vou utilizar? Vai depender da resposta sintomática do meu paciente. É por isso que eu faço um convite a vocês que conheçam no meu site oficial fisocita.com.br um método CITA, que é um sistema integrado de técnicas terapêuticas avançadas. São as técnicas com as quais eu me consagrei profissionalmente e eu aplico no tratamento, na avaliação e tratamento dos meus pacientes e as técnicas que todos os meus colaboradores aqui da clínica, os meus fisioterapeutas, também utilizam no tratamento dos nossos clientes. Então, faço um convite a você que ainda não conhece, entra no nosso site oficial para você ter mais informações sobre o método CITA, exclusivo para profissionais graduados e estudantes do último ano de fisioterapia. Qual é o segundo ou terceiro ano? Eu posso fazer? Você pode fazer. Mas, você vai perder muito conteúdo nesse momento. Por quê? Porque você precisa de uma base para poder absorver melhor essas técnicas, esses métodos de avaliação. Então, é importante que já esteja já no período de estágio, já tenha uma bagagem um pouco maior. Então, reitero aqui o meu convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, veem seus comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Forte abraço e fisioterapia a todos! Forte abraço e fisioterapia a todos!